Olá meu povo, tudo bem? Estamos de volta com o programa da Mira, eu quero agradecer essa audiência, você que me assiste pelo canal do S.T.U. Eu também quero que esse mundo venha pra cá Barbosa, porque olha só, quero mandar um abraço pro meu querido amigo Jonathan Bertazzi Que tá lá pro sul do Brasil, meu amigo, tá me assistindo lá de baixo, tá certo? É lá de baixo, né? Isso mesmo Luiz Barbosa tá me assistindo do Pará, um grande abraço pra você, meu querido Olha, quero mandar um abraço também pra Glaucia Liberti, que tá me assistindo diretamente do Santo Antônio A galera boa lá do Santo Antônio, tem a Cândida Nascimento, a Divana Mourão, a Elisângela Cadete, todas vocês Um grande beijo e obrigado pela sua audiência Vem pra cá comigo, vem pra cá, vem pra cá, eu vou pra cá com o Rui Mendes Você sabe que a quantidade de arma de fogo apreendidas no Amazonas tem sido grande nesses últimos tempos, né? Pois é, pra falar mais sobre essa situação, eu vou trazer pra você uma arte, coloca aqui meu diretor Mostrando esses números, dessa grande quantidade de armas que foram apreendidas Em 2017, né? Nós tivemos aí 2.117 armas apreendidas Você diz assim, ah, mas pro ano todo é pouca, Luiz Pouca? Pra um país que teve a lei do desarmamento, você acha que isso aqui é pouco? Isso aqui é Amazonas só, tá? Isso aqui não é Brasil não Isso aqui é pra Amazonas 2.117 armas foram apreendidas Em 2018, né? Subiu, subiu Mais duas armas foram apreendidas aí, pra não deixar o número igual Só que nesse ano de 2019, nós tivemos um aumento também E é um número exorbitante Olha só a quantidade de janeiro a setembro Com informações fornecidas aí, né? Com informações fornecidas da Secretaria de Segurança Pública Esse é o número parcial Nós ainda não fechamos o ano Nós tivemos aí, né? Outubro, novembro, né? E vamos ter dezembro agora também É um número muito grande, gente É um número muito grande Olha só, de 2018 pra janeiro e setembro deste ano Nós vamos passar com certeza Vamos passar com certeza esse número de armas apreendidas em 2018 Lembrando que isso daqui, ó 2019 só até setembro Então imagina a quantidade que pode ser apreendida Que já foi apreendida e que ainda não tá constando aqui nesse número É muito grande E pra falar sobre essas apreensões de armas de fogo Nós conseguimos aí conversar com o Secretário de Segurança Pública Que é o senhor Luiz Mar Bonatis E você vai ver agora o que ele falou sobre essa situação Secretário, a gente vai falar agora sobre a questão das armas apreendidas A gente vai saber que o número de armas apreendidas no Estado aumentou E a gente quer saber o destino dessas armas que foram apreendidas Olha, essas armas, elas fazem parte de inquérito Enquanto elas estão na fase processual, elas ficam guardadas conosco Depois as armas que não são autorizadas pela justiça, pelo Exército A serem aproveitadas pelas forças de segurança Elas são entregues ao Exército para que seja feita a destruição delas Por que o senhor acredita que houve esse aumento das armas apreendidas no Estado? Aumento? Não houve aumento de armas, houve aumento de apreensões Que a polícia está trabalhando cada vez mais, localizando com o trabalho de investigação Que são feitos pelas polícias E também para a denúncia da comunidade Tem sido fundamental, através do 8.1 tem prestado informação De vizinhos, realmente, que o seu vizinho está andando armado Saiu para fazer um assalto E nós estamos trabalhando melhor ainda com a ajuda da população E realmente a polícia está intensificando essas operações Em relação às armas que foram presidas, podem chegar a ser usadas pela polícia? Sim, tem armas que realmente estão em condições de uso E nós estamos fazendo esse pleito junto aos juízes E posteriormente ao comando da Força Terrestre Para que a gente possa reutilizar essas armas Em relação à lei que permite, em questão, o uso da arma Como é que ela está sendo atuada, aplicada aqui na cidade? Está sendo realmente averiguada? Quem tem o posto de armas ou não? Sim, eu particularmente sou a favor do cidadão ter sua arma na sua casa Não estar com ela no meio da rua Mas dentro da sua casa, para defender a sua família e o seu patrimônio Eu sou a favor, realmente, que isso aí aconteça Está certo, quero agradecer a Tebinha A nossa querida Débora Martins Que foi lá e conversou com o nosso querido secretário Ah, senhor secretário, eu também sou a favor Sou a favor do comerciante, do camarada que abre o seu negócio Ter uma arma para se proteger dessa bandidagem Quem dera, se todo mundo que tivesse uma arma apontada na cabeça Tivesse uma arma também para matar um cabra desse Infelizmente, não é dessa forma, né? Então, minha gente, nós sabemos que esse número aqui, ó Pode aumentar, né? Pode aumentar 1.797 armas foram apreendidas de janeiro a setembro deste ano Mas não tem outubro, nem novembro E ainda não consta dezembro Mas com certeza esse número já aumentou Só pela quantidade de armas que nós mostramos aqui Que foram apreendidas recentemente no programa Namira Não que o programa Namira tenha apreendido armas Tá certo? Mas tem mostrado essas apreensões Vem comigo aqui, ó Quero mandar um abraço, sabe pra quem? O meu querido Nayel Lá da sua barbearia, com toda a sua equipe Lá um grande abraço pra você, meu querido amigo Amanhã eu tô lá, hein? Amanhã eu tô lá com o Rayan Olha só, uma tentativa de assalto Terminou com um mototaxista baleado Isso aconteceu na zona leste da capital E os suspeitos, depois que fizeram a ação, fugiram Quem conta essa história pra gente? Quem? Quem, baixinho? Quem? Fala aqui Bárbara Bárbara Mitoso, nossa aniversariante do dia Coloca na tela É isso mesmo Foi por volta das 7 horas da noite Que uma equipe da Polícia Militar Foi acionada pra ir até a Rua 6 No Conjunto Castanheiras, bairro Zumbi Pra atender uma ocorrência Uma pessoa estaria caída no chão Ele teria sido baleado Numa tentativa de assalto Quando os policiais chegaram no local Perceberam que se tratava de um mototaxista Ele recebeu aí cerca de 7 tiros Nessa tentativa de assalto Segundo informações da Polícia Esse mototaxista foi atendido Pelo Serviço de Atendimento Móvel E encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo Mas passa bem Inclusive, ele conseguiu falar pra Polícia As características dos suspeitos Os policiais foram até o local Fizeram uma varredura ali ao entorno Mas, infelizmente, não conseguiram localizar Nenhum dos suspeitos Volto com você Obrigado, Pabra Amitoso E olha só, meu amigo Esse camarada nasceu de novo, hein Esse daí tem que agradecer a Deus Porque meu amigo Conseguiu se livrar da morte Agora a gente espera que os camaradas responsáveis Por isso aí Possam ser presos Tá certo? O cardíaco tá quase pra... Né? Meu Deus Rapaz, o meu diretor é O meu diretor tá aqui, tá dizendo Rapaz, não é qualquer pessoa que sobrevive a sete tiros, não Realmente não é, meu diretor Realmente não é Esse caboclo aí é iluminado Né? É iluminado Tem que agradecer a Deus Tem que abraçar a família Dar um cheiro nos filhos E pedir Meu Deus, proteja a minha casa Porque é complicado, viu? Vem pra cá comigo Homem escapa de facada E teve o celular roubado No ônibus do transporte executivo Escapou da facada Da facada de facada Mas a facada de levar o celular não escapou, né? Infelizmente é isso que tem acontecido aqui nos transportes públicos De Manaus Coloca aqui na tela A Polícia Militar do Estado do Amazonas está à procura de quatro elementos Que ontem entraram no ônibus 448 Ali na Torquato Tapajós E fizeram um verdadeiro arrastão Essa pessoa que está aqui Teve o celular roubado Soltar a caixa E por pouco não levam a facada no nome direito ou foi esquerdo? No esquerdo No esquerdo, né? Como é que foi a ação deles? Foi algo muito rápido Da após que eu passei a catraca Eles já anunciaram o assalto Aí foi quando o motorista deu uma freada brusca, né? Todos foram para a frente Aí as pessoas que estavam em pé já saíram furando já Furando, furando, furando Eu também, eles atingiram um pouco o meu braço Mas não tão profundo Mas teve outras pessoas que foram atingidas também, né? Outros passageiros E fizeram a arrastão Colocaram o terror no ônibus E quando chegou ali na Max Teixeira Eles mandaram o motorista parar E entraram no mato que vem ali próximo Entrar no mato Isso Já é uma prática deles entrar no mato ali, né? Sim É a primeira vez que você é roubado? Sim, é a primeira vez Dentro do executivo, né? Dentro do ônibus Agora me fala uma coisa Você ficou só com a caixa de telefone? Somente com a caixa Você está pagando ainda? Não Eu terminei de pagar a última parcela mês passado Mês passado e agora foi levado? Levado tudo Documento, eu trabalho como venda Perdi tudo praticamente E agora perdendo um dinheiro de trabalho por causa dos bandidos? Com certeza Quais as características deles? São quatro, não deu pra ver, né? A maioria é jovens Tudo jovens Jovens, aí eles ficam lá Eles veem quando o ônibus está meio vazio Que tem como ele fazer o andar dentro do coletivo Aí quando eles anunciam o assalto Mas a polícia militar está no encalço deles A polícia está atrás desses elementos São quatro elementos que estão entrando nos ônibus E que não medem esforço Para roubar e para levar tudo aquilo que o cidadão tem e está pagando Olha só, aqueles dois ali, ó, já vão descer Já vão direto para penitenciário Esse é um resultado de bandido De quem pratica coisa errada As imagens são de Vilas Modesto Reportado de Vanderlei, Modesto Homem do sapato azul Para o programa Namira Senamira Modesto, e olha só Esse não foi o único assalto que aconteceu em Manaus, viu? Olha só, meu povo Neste momento Você vai acompanhar imagens de câmera de segurança Que registraram um assalto a uma drogaria Na avenida Desembargador João Machado Próximo aí do Campos Elis Minha gente O caboclo já entra aterrorizando todo mundo Ele e o parceiro dele Já chegam aterrorizando Né? Mostra arma para todo mundo Aponta na cabeça mesmo Quer tirar, né? Ali a renda do dia E se tivesse gente ali consumindo Se tivesse camarada, né? Tivesse camarada ali comprando no momento Ia sobrar até para quem estava ali Para os clientes Essas são imagens de ontem à noite Esse assalto aconteceu ontem à noite Na avenida Desembargador João Machado Próximo ao Campos Elis Né? A gente percebe que naquela área ali Tem muita drogaria Presta atenção aí Olha só O caboclo já entra armado, ó Apontando a arma para todo mundo, ó Pedindo a renda do dia E se o camarada ali tiver celular Farmacêutico A pessoa que está trabalhando ali Ele vai levando Tem um que já levanta a arma assim com a mão Para dar uma corunhada Meu Deus, gente Imagina para o trabalhador Imagina para um funcionário voltar a trabalhar no dia seguinte É, porque se ele para de trabalhar Ele não vai receber dinheiro Vai ser demitido Então tem que encarar como se fosse um novo dia Como se nada tivesse acontecido Mas imagina o medo Para um funcionário voltar a trabalhar Depois de ter sido assaltado No dia... Um dia antes Meu Deus, gente Vem para cá comigo no Rui Mendes Que eu vou trazer uma nova matéria para você Olha só Polícia Militar de Maués Prendeu Erick Augusto Jardim Por agredir a própria companheira Isso mesmo É mais uma situação De um querido animal Que estava aprontando lá em Maués Não é isso, meu diretor? Em Maués, né? Quem conta essa história é o Marcelo Macedo O homem da camisa apertadinha Na tela do Namira Exatamente Foi através de uma denúncia Que a Polícia Militar de Maués Prendeu Erick Augusto Jardim Estou fazendo essas ações no centro da capital Para trazer mais segurança para você Não sai daí rapidinho Tchau 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 Tchau